Exatamente Silvia, a gente está aqui agora para mostrar esse movimento, essa terça-feira de carnaval sem carnaval, de feriado que não é feriado. Muita gente viajou e hoje muita gente também decidiu voltar para casa. O Mike vai mostrar agora o movimento nesse horário agora Silvia, são exatamente 6 horas e 25 minutos e muita gente acabou decidindo voltar para casa hoje. Agora, muita gente decide isso ao mesmo tempo, por isso a gente vê esse movimento intenso. Agora tem um detalhe, mesmo com todo mundo voltando hoje para casa, o movimento esse ano, nesse feriado, é um movimento considerado bem menor do que anos anteriores. Justamente por causa da pandemia, muitas pessoas decidiram não viajar. Outro detalhe é a suspensão do ponto facultativo, ou seja, não foi feriado para o funcionário público, tanto estadual como também municipal, no caso de Goiânia. E aí, como nós falamos, a polícia acredita, claro que esse balanço vai ser finalizado somente amanhã, mas a polícia acredita que esse movimento foi sim bem menor. Aqui ao meu lado, o capitão Alves vai falar conosco. Capitão, esse movimento, ele tendencia, tendenciava naturalmente a ser bem menor, justamente por causa de tudo isso. A pandemia, a falta do ponto facultativo, o funcionário público não pôde viajar, mas quem pôde pegou as estradas. Não é isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvier. Boa noite a quem nos assistem. Isso aí, é verdade. Nós estamos vivenciando um ano atípico, após a pandemia, e pela situação também de não ter sido o feriado do funcionalismo público. Mas, até como um feriado normal, muitas pessoas viajam para algum ponto turístico, para alguma fazenda, para alguma chácara. Então, verificamos que teve um aumento relativo, mas não igual aos anos anteriores. Agora, é impressionante, né, capitão, que, infelizmente, os erros continuam sendo os mesmos, né? Porque o que tem de motorista sendo flagrado, dirigindo embriagado, com excesso de velocidade nesse período crítico, que é o período de chuva, chama a atenção. É verdade. Tanto é que o foco dos nossos agentes, dos nossos policiais, são fiscalizados em infrações que geram acidentes graves. Então, o foco nosso na fiscalização é ultrapassagem local proibido, o excesso de velocidade, a questão da autolemia, né? Então, assim, a ênfase dos nossos agentes nessas infrações que podem gerar um acidente mais grave. Agora, capitão, muitas pessoas também vão deixar pra voltar pra casa amanhã. E a dica é aquela mesma. O Maico vai mostrar agora, o Maico tá mostrando a abordagem aí. Mas, Maico, mostra lá o final da rodovia. A gente vê que o tempo tá fechando. Período de chuva, cuidado redobrado, capitão. Olha, nós estamos no término do feriado e estamos vivenciando uma situação de chuva. Então, assim, a orientação que a gente passa pro condutor e se deparar com a chuva torrencial é que diminua a velocidade, mantém uma distância segura do veículo que vai à frente. É, em caso de dificuldade de dirigir, orientação que o motorista pare o veículo, encoste o veículo no local seguro, num posto de combustível ou num próprio posto da Polícia Rodoviária Estadual. A gente vai agradecer a participação do capitão Alves aqui, Silvier. Pra finalizar a nossa participação, você que tá acompanhando a Cidade Alerta, nós estamos ao vivo aqui. E, olha, a polícia faz o trabalho dela. O que é que nós observamos aqui, Silvier? Tem muito motorista que joga com a sorte, que volta pra casa embriagado, que tenta, na sorte, chegar em casa achando que tá tudo certo. Velocidade alta, chuva nas pistas. Então, assim, a dica é não beber, voltar com cuidado e voltar vivo pra casa. Silvier? Obrigada, Fred. Obrigada demais aí ao capitão que nos concedeu entrevista.